Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Menes.car Meus queridos, hoje venho trazer uma novidade, a partir deste vídeo de hoje nós vamos ter vídeo todos os dias no canal E lembra que eu venho falando, ah nós fizemos uma parceria, fizemos uma parceria, agora vou revelar quem é a parceria Muitos de vocês já devem estar desconfiados, já devem até imaginar aqui qual que é Mas estamos com parceria de divulgação, tá galera, uma parceria de divulgação da loja Puro Hobby Olha que bacana galera, então eu tenho uma honra, agradeço ao Bruno por essa oportunidade Brunão, muito obrigado por estar trazendo esse conteúdo para vocês, né Vamos ter miniaturas diferenciadas da escala por 24, escala por 32, escala por 43, né 18, por enquanto o Brunão não está mexendo com essa escala, mas eu creio que logo logo, aí Brunão Você vai estar trabalhando com essa escala também, e a gente vai estar trazendo aqui para o canal Para vocês darem uma olhada, tá pessoal, então é muito bacana e essa parceria é muito vantajosa Principalmente para vocês, para mim é legal que eu vou ter conteúdo, né, bastante conteúdo para estar mostrando para vocês Para o lojista, que é o Brunão lá da loja Puro Hobby, né, vai estar divulgando a loja dele, vai estar ajudando nas vendas também E vocês, principalmente para vocês comprarem galera, essas miniaturas, olha que legal Você viu, toda vez que for da loja deles, tá pessoal, eu vou estar avisando para vocês Oh, essas miniaturas não são minhas, são da loja Puro Hobby, então eu vou estar sempre avisando para vocês Aí vocês já vão saber que vocês podem comprar essa miniatura que está no canal, que vocês estão assistindo Olha que legal, isso aí é um sonho meu galera, antigo, que eu creio que Deus colocou isso no meu coração Já tem, meu, acho que desde quando eu comecei a lançar esse canal, eu queria fazer esse projeto Mas Deus preparou agora, Ele sabe de todo o tempo certo E eu creio que vai ser muito bacana, eu creio que vai ser legal para todo mundo É uma parceria legal galera, principalmente como eu falei para vocês Vocês vão poder estar comprando as miniaturas que vocês vão estar assistindo aqui no canal Isso é muito legal, ó inovador hein, nenhum youtuber faz isso Logo logo vai ter gente ir copiando, dá para variar né Os caras vão começar a me copiar aí Mas é uma vantagem, é um negócio legal aí para vocês Um entretenimento né, de várias miniaturas Ah Leandro, quero ver uma temática, Bruno, você tem aí, tem Opa, já trago, mostro para vocês Ah Leandro, quero ver caminhão tal, não sei o que, tá Ó Bruno, tem aí, tem, já trago, filmo Olha que legal, então comentem aí As miniaturas que ele tiver lá, eu vou trazendo Vou filmando, e aí vocês querem comprar, é só entrar em contato Com a loja lá Ó, eu vi essa miniatura lá no canal Minds.car Gostei, como eu faço para comprar Se eu não me engano, eu acho que é o que eu vou falar aqui é correto Tá, mas vocês confirmam lá Ele entrega para todo o Brasil, tá galera Então ó, só entrar em contato lá Que ele entrega para todo o Brasil Se eu tiver errado, ele vai me corrigir lá depois Mas eu acho que é isso, ele entrega para todo o Brasil Depois eu confirmo direitinho Mas vocês mesmo na hora de De entrar em contato lá, vocês perguntam, tá Mas é isso aí, eu estou muito feliz Brunão, obrigado por essa oportunidade Por essa parceria Eu creio que todos vão ser beneficiados Vocês com conteúdo Eu também com conteúdo, né E o Brunão também com divulgação aí Das miniaturas da loja dele Vai ser muito legal, galera A partir de hoje, temos vídeo todos os dias É, rapaziada Olha que bacana Fica com esse belo vídeo Do Delore, da escala 1x24 Tá, meus queridos Abração, fica com Deus Fique com o vídeo Fui! Fique com o vídeo Essa miniatura aqui tá galera, não é minha, é da parceria da loja Puro Hobby E vocês vão poder comprar tá, eu vou deixar na descrição o site, o Instagram, tudo da loja direitinho Pra vocês, é sempre que tá acompanhando aí se quiser comprar, entrar em contato Essa miniatura é da marca Wiley tá galera, e ela abre as portas E eu não vou poder tá abrindo as portas dela porque como é pra venda Eu não vou poder mexer né galera, o máximo que eu fiz só foi tirar ela da caixa pra mostrar pra vocês Ó, isso aqui é uma antena, uma espécie de antena, vem junto, olha que legal Estabela a máquina de volta para o futuro, o Delorean né Muito bacana ó, a fotinha que legal que vem na caixa E ela é da escala 1x24 tá galera, quem quiser comprar aí O valor dela tá 239, mas isso aí você pode pagar na vista né Deixa eu dar uma choradinha lá e ganhar um desconto Entra em contrato lá com o Brunão da loja Puro Hobby Conversa com ele Vai tá tudo aí na descrição abaixo do vídeo tá, pelo amor de Deus Aí, Leandro, aonde que tá o telefone endereço Galera parece que não presta atenção nos vídeos, tá abaixo aí Na descrição, é simples, olha todos os dados aí da loja E entre em contato com eles lá E eu tenho certeza que o Brunão vai conseguir dar um descontinho aí E dar uma força aí pra você tá levando essa bela miniatura Bora lá, nessa miniatura em detalhes com vocês Olha só que bacana rapaziada, olha a placa que legal Ó, Califórnia Bonita né galera, miniatura bacana e temática Pra quem curte Olha só que bacana galera Ó, GMC né, não é CMC Não sei onde eu vi um G aqui, mas tudo bem Tô com um pouquinho de pressa galera, tem que correr aqui Muitos vídeos pra gravar pra vocês Então eu peço até um perdão pra vocês Mas o importante é você estar tendo um conteúdo bacana aí Tendo um entretenimento legal aí, umas belas miniaturas Olha que legal galera, vamos ter vídeo todos os dias agora no canal, tá Vai ser bem legal E você gostou dessa miniatura? Cara, você pode comprar, olha que bacana Nossa, que legal, é só entrar em contato com a loja E comprar essa bela miniatura, olha lá Deixa eu tirar o dedo daqui, dar um zoom Olha lá, descala 1x24 Que bacana o assoalho dela Muito top né galera Ela é de ferro, tá galera As rodas giram Tudo normal, de borracha As portas abrem Mas infelizmente é o que eu falei né Ela está à venda Ninguém gosta de comprar algo que já foi aberto né Então eu não vou mexer, tá galera Não vou estar mexendo nela, vai ficar lacrada mesmo Mas ela abre as portas Dá pra ver um pouquinho aí por dentro como que é né Dá pra ter uma noção Bacana né pessoal Muito bacana É isso aí, espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma